Convém sermos cristãos, não só de nome, mas de fato. Início da Epístola aos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Marte. Inácio, o Teóforo, a Igreja Santa pela Graça de Deus, Pai em Jesus Cristo, nosso Salvador, nele saúdo esta Igreja que está em Magnésia, junto ao Meandro, e desejo-lhe em Deus Pai e em Jesus Cristo plena salvação. Ao tomar conhecimento de vossa religiosa caridade, perfeitamente ordenada, decidi, exultando na fé de Jesus Cristo, vir falar convosco. Ornado com um nome mais glorioso, nas cadeias que carrego, louvo as igrejas. Para elas, desejo a união com a carne e o Espírito de Jesus Cristo, nossa vida sem fim, e a união na fé e na caridade. Nada há de preferível a isto, mas se me a união com Jesus e o Pai. Nele suportamos toda a violência do príncipe deste mundo. Dele escapamos e assim alcançamos a Deus. Foi-me concedido o fervor de vos ver através de damas, vosso bispo, digno de Deus, e dos presbíteros Basso e Apolônio, e também do meu companheiro de serviço, diácono Zócion. Possa eu com ele conviver, porque é submisso ao bispo como a dignidade de Deus, e ao presbítero como a lei de Jesus Cristo. Contudo, não vos convém usar de excessiva familiaridade para com o bispo por causa de sua idade, mas em consideração ao poder de Deus Pai, mostra-lhe todo o respeito. Como soube que os santos presbíteros não abusam de sua notável juventude, mas prudentes em Deus, obedecem-lhe, ou melhor, não a ele, mas ao Pai de Jesus Cristo, o bispo de todos. Por isso, em honra daquele que nos ama, faz-se, míster, obedecer sem hipocrisia, porque não é a este bispo visível que alguém ilude, mas é ao invisível que tenta enganar. Tudo quanto se faz nesse sentido não se refere à carne, mas a Deus que conhece tudo o oculto. Convém, então, sermos cristãos, não só de nome, mas de fato. Há quem tenha o nome do bispo na boca, porém, tudo faz sem ele. Estes tais não me parecem possuir consciência reta, porque não se reúnem com a lealdade segundo o preceito. Tudo terá um fim, mas dois termos nos são propostos, a morte e a vida, e cada um de nós irá para o próprio lugar. Há a semelhança de duas moedas, uma de Deus, outra do mundo. Também cada qual tem o próprio cinete gravado. Se nossa vontade não estiver inclinada a morrer por ele, a imitação da sua paixão, também sua vida não estará em nós. A CIDADE NO BRASIL